E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais um gameplay de A Lenda do Herói, edição definitiva. Vamos começar aqui, Z. Eu excluí o primeiro progresso, né? Tá aqui o que nós estávamos jogando. Começa ele aqui. Cara, eu vi aqui que a gente tem que achar uma música, né? De cada mapa. Pelo menos uma música de cada mapa. E aqui é o Boys no final, né? Tem essa terceira aqui e a quarta seria o Boys. Bom, eu achei aqui os dois negócios aqui na frente, né? Completei. Falta a música do 1 e a do 3 que nós vamos jogar agora. A bola de fogo é hoje pra atacar inimigos, acender objetos e não deu tempo de ler. Fortaleza, Pé Sonhenta, Ato 3. Esse aqui é o mais forte. Ó, olha aqui. Ó, aí tem coisa pra cá. Primeiro tem que voltar lá. Atenção, Pé Sonhenta, Ato 3. Vejam mais um item deixado pelo inimigo. Achar isso normal é muito estranho, eu não consigo. Pensando bem, é melhor chegar de surpresa. Pois assim confundo vilão e resgata princesa. Vir por cima foi uma grande ideia Seria aplaudido se aqui tivesse plateia Fico atento e nunca pestanejo O inimigo pode surgir num lampejo Não importa a altura, eu terei sempre a certeza De que encontrarei serpentes mais cruesa Enquanto isso vejo uma escada frente Que está sendo vigiada por mais uma serpente Encarar diversas serpentes é um trabalho duro São capazes de irritar o coração mais puro Droga ou estátua Daquelas que soltou Não tem que ser muito ágil e achar uma brecha Se correr perigos o meu escudo Como eu posso me proteger de tudo Não importa a altura, todo desafio Nunca fiz exercícios, mas tenho bom preparo Tem um negócio lá embaixo, cara Vai aparecer outra Pra avançar por aqui Se eu vim por aqui Acho que pra vim por baixo A gente tem que ir primeiro por cima Então é isso que nós vamos fazer agora Vamos por cima então O jogo tem que ir por cima Vou passar daquela estátua Esse bicho que é forte Vou pegar um ser lapado Vou ver quantos lapados ela pega Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco Diz que é uma, duas, três Se é alguma coisa pra cá Não tem Eita Porra Deixa eu ver Processe Ai caralho Serpente nojenta Eita Eita Esse negócio aqui vem Vou cobrar nojenta Serpente nojenta Serpente nojenta Serpente nojenta Descer 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 um pouco Descer Descer primeiro Vou poder conquistar Muitos Corações Hum, metade de um coração partido Se essa escalada Nunca cessar As nuvens Certamente Eu irei tocar Mata essa bicha na ojenta Beleza Beleza Ah Agora Calma feia 300 moedas Ah Que droga Quero ver o que tem Daquele lado Ali cara Olha esse jogo Como é rapaz Fica escondendo as coisas Da gente Vamos saber o que tem ali Tem alguma coisa esconde ali Esse lugar é bem alto Nunca vi nada assim Por mais que eu suba Não chego ao fim Opa Olha que delícia Eu acabei de subir Mas o bloco parece descer Se meu esforço Pera Tem alguma coisa aqui Eu vou me aborrecer Olha Uma escada Peraí, entendi Este bloco se move De um jeito que eu nunca vi Será que é uma armadilha Já não tenho como fugir Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto Se pular posso morrer Então é melhor ficar quieto Se eu der um grito Ele vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vem ecoar Vem ecoar Vem ecoar E aí E aí Eis o grande segredo É preciso Perseverança Sou ouvido Pela bondade E também Pela esperança Nessa aventura Eu já vi Que é normal Que tudo que mexe É um perigo Impotencial Confiar neste bloco Até que foi Uma ideia boa Mas devo Ficar já era que geralmente tá a vida né Olha que é isso a luta cobra-vagabundo fio e as armadilhas são muitas o perigo só aumenta mas sigo com valentia enquanto o bloco se movimenta caralho não dá para subir ele não dá para subir Ah dá para subir de boa é aqui que a gente tem que ficar mais perto a cobra vagabunda cobra nojenta peçonhenta eu cresci na planície não era minha origem mas mesmo estando bem alto eu não sinto nenhuma vertigem tenho dó de quem não sabe a dó entendi foi lindo Ah de novo passou a dificuldade cante cante herói acho que acabou galera essa é pelo menos essa moedas cento e cinquenta e duas tempo dez minutos medalha seis notas só achei uma nossa achando bom também a arte um negócio lá aberto também cara o baú lá embaixo e tal que a gente uma passagem que não dá para voltar e ai cara eu tenho que voltar lá o herói é quem nunca teve nada bom galera aqui é o chefão se eu não me engano cobra monstro é senhor cobra pega galera cobra monstro pega pra tu cobra monstro onde está a princesa vamos lá tenho pressa você vai me atacar então não vai ter mais conversa ah vagabunda ai caralho é esse não está dando dano de nada cara como é que eu mato essa serpente cara a bola de fogo agora agora sim entendi entendi ai não morrer não só de cor vagabunda Opa Ah, negócio Esse negócio dela, quando ela vem, cara Assim Eu peguei Eu peguei o preset dela, cara Até no final Ó, já entendi Eu tenho sete vidas, cara, tinha oito Tá certo, então Fala, vagabunda Cadê a princesa? Eu tenho pressa Ah, você vai me atacar? Então não vai ter Mais conversa Ah, não dá pra defender Não dá pra defender, eu vou ver se consigo pular, cara Bola de fogo Essa é indefesável Opa, foi Foi Ficou vermelhinha Vai ficar uma apelona quando tá vermelha Calma Calma, meu calabresa Peguei a manja Ah, papai Eita Já voltou Você tá bem saliente, né? Pega Na próxima Na próxima tu morre Bicha vagabunda Tem um lugar pra escapar, cara Opa Foi Ela vem de novo Ela vem em três Pegou nas duas últimas Toma Já era Rainha Vagabunda Já vi esse filme antes A conquista Castelo da Rainha Serpente Castelo da Rainha Serpente Isso é perturbador Eu preciso Pra chegar ao seu destino Você passará por florestas Repletas de primatas E trepará de ver Agora é macaco, né? Tô ouvindo, sim Tô ouvindo Eu sou o herói, tá? Nessa canção Bom, galera Desconsigamos andar Agora vamos pra floresta, né? É, aqui Tá Vamos só clicar aqui Pra dar uma olhada aqui Pra dizer, né? Tá, foi o chefão Não sei que lugar é esse Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay E até a próxima Valeu!